E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou fazer, mano, Uber com o meu Corvetão. Isso mesmo, galera! Hoje eu vou ativar aqui, mano, um aplicativo de Uber no meu celular e vou sair aqui nas ruas da minha cidade em busca de passageiros. O grande lance desse vídeo é que no aplicativo tá marcando aqui que eu vou ter um Onix, tá ligado? Que eu vou chegar de Onix pra buscar o passageiro. Só que na hora que eu chegar no local, mano, o que o bicho vai pegar? Porque eu não vou de Onix, eu vou de Corvette, mano. Esse Corvetão aqui, tá ligado? Que é o meu Corvetão, minha navezera. E galera, eu já fiz um vídeo desse aqui no canal antes e tipo assim, o pessoal na rua se espanta muito porque já não é comum você ver um carro igual o meu andando na rua. Tipo, não é nada comum, né? Cês veem que, mano, o bichão é vermelho e tal, tem um roncão brabo. Mano, é um Corvette, né, mano? É um carro que nem tem muitos aqui no Brasil. É um carro, tipo assim, bem exclusivo. E, mano, vocês gostaram muito quando eu fiz esse vídeo aqui no canal, então eu já vou pedir a ajuda de vocês deixando o like aqui e se inscrevendo no canal pra me trazer muito mais vídeos igual esse. Vamos sair daqui de casa e ativar o aplicativo na rua pra ver quantas corridas vamos conseguir fazer hoje. Eu acredito que vai ser bem fácil conseguir uma corrida, até porque o Uber tá bombando e hoje tá um dia muito quente. Então muitas pessoas vão acabar pedindo Uber só porque tá 40 graus. Então, mano, compensa pedir um Uber, né? Que cê vai, pega, vai no ar-condicionado, vai até onde cê tem que ir. E andar a pé nesse sol, mano, 40 graus, é meio complicado, né, galera? É meio complicado. Pra não ter problema, eu vou deixar o aplicativo pra encontrar apenas corridas no cartão de crédito. E, galera, me desejem sorte, porque eu já tô indo, vamos em busca aí de uns passageiros pra gente impressionar no Uber. O Corveteira tá aqui no jeito e, com certeza, mano, a reação do povo vai ser única, né, mano? Porque não é qualquer dia que você pede um Uber e vem um carro desse. Tipo, mano, olha isso, né, velho? Tipo assim, não é normal, mano, não é normal, tá ligado? Você pediu um Uber e vinha uma nave dessa pra te buscar. Então, mano, partiu nessa, vou preparar aqui as câmeras e vamos em busca aí dos passageiros de Uber, de Corveteão. Partiu, moleque! Rapaziada, cantou aqui a primeira corrida, já tô aceitando aqui agora. E, mano, tá aqui por perto, vou colocar aqui o celular aqui, ó, suporte pra facilitar a minha vida, tá ligado? E, mano, é um cara, chama João e vamos ver a reação aí desse João, né, mano? Quando eu vi que o Uber, velho, não é bem um ônix, é um Corvete, tá ligado? Qual será que vai ser a reação aí, velho? As pessoas não estão tomando o ônix. É, é um cara que tá aqui, então... Oi, viu, você é o João? João. Você pediu Uber? Pedi, mas é um ônix franco, cara. É, então, é eu mesmo, cara. É porque o ônix passou por uns problemas e eu tô fazendo as corridas hoje com esse carro. É. Se tiver algum problema, né, eu cancelo aqui. É que eu tô fazendo as corridas com esse carro hoje. É o mesmo carro do ônix. É o mesmo carro. Não, na verdade, é o mesmo cara, né, o carro não. O ônix tá estragado, velho. Aí eu tive que vir com esse. Exato, hein. Tem algum problema? Não, pra mim não. Então bora lá, então. É melhor ainda. Hã? Na minha é melhor ainda nesse carro aí. Não, beleza. Sabe abrir aí? Isso aí não, cara. Tem um botãozinho de borracha por dentro. Aí, ó. Vou aceitar aqui. Beleza. Aí. Beleza? Beleza. Mas pode ficar tranquilo que o preço é o mesmo. É o mesmo, não vai mudar nada. É, tudo normal, tudo normal. É o overhead que eu tô com mais rápido, beleza? Beleza. Colocar o cinto aí, cara. Esse não vai que voa pelo vidro, né? Não quero morrer hoje não, cara. Não, mãe. Hoje não. Hoje você vai chegar só mais rápido no destino aí. Tá indo pra onde, velho? Tá ali perto do Catuaí, sabe? Os prédinhos que tem perto do escritório. Sei, 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 sei. Eu tô indo pra casa. Já, já fui pra aqueles lados ali. Essa vida de Uber aqui não é que conhece tudo, né, velho? Hã? Esse Uber Head é bem... Agilidade aqui é... Não vai morrer não, cara. Cara, o Onix quebrou a bomba de combustível. Você acredita? Tive que vir com esse carro, velho. Não cobrando nada mais de um... Não, o preço é o mesmo, né, velho? O preço é o mesmo. E não tirando nossa vida, tá bom. O preço é o mesmo aqui, entendeu? O preço é o mesmo, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo, o preço é o mesmo, velho. Já pegou Uber com um carro desse aqui ou não? Nunca pegaria, hein? Nunca pegou? Nunca. Não, mas tu tem a primeira vez, né, velho? Vai chegar, olha aquele jeito, hein? Nossa, você é doido. É aqui, né? É aqui. É isso aí, ó. Deixa a nota rolar pra mim, velho. Essa é a melhor nota, cara. Eu tô precisando, sabe? Porque nas corridinhas de ônibus, o povo não deixa uma nota boa. Só aqui. Ó, deixa eu finalizar aqui. Tá no cartão. Beleza, ótimo. Beleza. Certinho? Beleza, obrigado. Deixa eu apertar aquele botãozinho ali, ó. Esse aqui? Fica tranquilo que não é ejetado, não. Aí. Valeu. Obrigado? Valeu. Deixa a nota boa lá, hein? Vou deixar, é a melhor nota pra você. Obrigado. Ai, galera, que loucura. O cara do cara é melhor, né, mano? Vamos ver se quiser que eu canto outra corrida. Enquanto não canto outra corrida, vocês vão deixando o like aí no vídeo, mano. Que, sério, mano. A reação do pessoal aqui é a melhor, né, mano? Caraca, velho. O cara entrou em choque, mano. Sai cantando pneu ali do jeito. Na verdade, eu desabilitei o contrato de tração errada. Era pro carro mandar um driftzinho, mano. Mas tá bom, né? Mas tá bom. Ai, caramba. Agora, vamos indo na moralzinha aqui, mano. Porque eu acho que logo que eu tô com a dorada de pico, tá ligado? E a mulher é doida, mano. Você é doida. Esses vídeos de Uber de Corvette são os melhores, né, mano? Você tá maluco, tio. Mano, a cara dele, velho. Vocês tinham que ver, mano. É que eu não posso mostrar, senão eu sou processado, sabe? É complicado, mano. É complicado. Opa! Opa! Cantou! Peraí. Peraí, peraí. Peraí. Vamos aceitar, vamos aceitar. Aceitar aqui. Aceitei. Vamos só ver aqui agora onde que é. Cadê? 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 Tá aqui por perto, mano. Tá aqui por perto, viu? Tá aqui por perto. E detalhe, mano. Fernanda. Vamos ver se não é uma tiazinha, né? Às vezes a tiazinha é bem brava aí. Que não vai brigar com a gente aí pra acelerar, né, mano? Caraca, velho. Cara do maluco. Ele ali podia ser aquele passageiro ali, velho. Ele é louco. Mano, aqui perto já, velho. Pelo jeito tá ali no Catói, porque tá marcando. Catói é o shopping, tá, galera? Aqui na minha cidade. Tá marcando bem ali mesmo, então. Acelerar pra lá. Mano, a sorte que eu almei esse suportezinho aqui, velho. Antes eu ficava sem pegar o celular na mão, nunca vi um Uber não ter suporte de celular, não é mesmo, galera? Que Uber que é esse que não tem suporte de celular? A senhora pediu Uber? Não. Não? Não. Você pediu Uber? Eu sou. É, eu sou o Uber. É? É, eu. Nossa, eu falei que é esse carro. É, então, é que o carro da corrida estragou, moça, eu tive que vir com esse. Ah, eu não acredito. Se tiver algum problema, eu posso cancelar aqui. Não, não tem problema. Como que é pra isso aqui? É só apertar o botãozinho ali. Cadê? Aí, ó. Vou aceitar aqui. Nossa, que chique. Fernanda. Aham. Fernanda. Nossa, eu não acredito. Tá indo pra onde, Fernanda? Ah, eu vou lá pro Proxé. Proxé? Entendi. Eita, mãe. É o Uber Head, Fernanda. Eu ando um pouco mais rápido, sabe? Quando eu tô com esse carro. É. Pra as corridas vencer mais, sabe? É que o Onyx, ele estragou. Nossa. E eu acabei vindo com esse. Da hora. Gostou? Muito. Legal, né? Olha, mas que eu te conheço. É sempre a satisfação do cliente em primeiro lugar. É. Me conhece. Eu acho que não, Fernanda. Ninguém me conhece, sabe? Meu Deus. Eu vou tentar ir mais devagar. Tô te assustando? Não. Não? Eu gosto de correr. É, porque eu não se fico com medo de assustar os passageiros. Posso tirar a máscara um pouco? Pode, pode. E sabe, tem medo de, tipo, você levar uma nota ruim. Não quero levar uma nota ruim, sabe? Ah, não. Pode deixar com esse carro aqui. Adorei. Me dá uma nota boa, hein, tá? Você bora ali por perto? Não, na verdade, tô indo lá na casa do meu namorado. Entendi, entendi. Então vamos levar você em segurança aí, né? Mas acho que eu te conheço. Ele tá te esperando lá. Se não me enganar. Conhece? Você tá dando aonde, Fernanda? Da igreja? Do shopping? Não, meu sobrinho adora você. Juro. Seu sobrinho? Aham. Nossa, meu sobrinho adora você. Ele nem mora aqui. Mas por que ele me adora, Fernanda? Ah, para de se fazer de desentendido, vai. Seu Mike, não é? Não. É sim, mentira. Só 21 aí, eu inscrito. É, sou eu mesmo, Fernanda. Eu já tive que vir fazer Uber, sabe? Porque o YouTube tá pagando muito pouco e... Aham. Os Uber tá cheio de trampo aí na cidade, né? Nossa. Se meu sobrinho ficar sabendo... Ele vai adorar. Ele vai gostar. Nossa. Se ele estivesse aqui, então eu duro esse... Se ele estivesse junto, eu sei se ia caber. Eu tenho que colocar ele lá atrás, né? Aham, mas ele vinha, viu? Aham? Nem que fosse lá no escapamento lá. No escape, ele vinha? Aham. Ele é doido da cabeça mesmo. Nossa, mas você é muito bonito. Obrigado, Fernanda. Obrigado. Mas pessoalmente, assim, eu achei você mais bonita ainda. Não, mas eu tento te levar na casa do seu namorado, né? Não, mas é... É que ali, na verdade, não é muito meu namorado. Não, é muito? Mas como assim? Não, é que a gente tá se conhecendo, a gente é mais amigo. Tem que colocar o cinto? Tem, acho que senão ele apita, né? E também tem o risco de voar pelo parabrisa assim. Não é muito bom, né, Fernanda? Ai, minha querida. Como assim? Vocês são namorados, mas é mais amigo? Não, mas é que não é namorado, namorado. A gente tá se conhecendo, né? Mas... É assim... Mas você viu que eu tô gravando, né, Fernanda? Hã? Você viu que eu tô gravando, né? É? Ah, achei que não tava ligado. Mas pode ficar tranquilo que eu não vou mostrar você lá, não. Meu Deus. Quem vai saber que é você, não? Não tá, né? É pra ficar tranquilo. Você vai tirar meu rosto mesmo? Vou, com certeza. Ah, então você podia passar seu número, né? Então, Fernanda, né? Passar meu número é complicado, sabe? Porque eu tô sem celular, eu tô usando o celular só pro Uber mesmo. Ah, mas não tem chip aí, não é possível. Então tem, mas é só pro trabalho. Ah, não acredite. É, mas é tipo assim... Complicado, né, meu? Mas então eu passo o meu. Quer passar o seu? Se você tiver o celular algum dia, Com essa conversinha aí que não tem número, Você não me engana, não. Olha, olha, eu acho que não sei se... Porque você namora? Não, eu não tô namorando. Ah, aqui, ó. Tem nenhuma aliança. Tem? Você tem aliança? Você é aliança. Ah, agora eu tô vendo. Não tem medo, não? Não, é muito da hora. Mas nesse botão não é enrascado, hein? Não, não é nada assim. É porque o meu sobrinho gostava de você, eu achava você muito gato. Muito bem. Aí você, pessoalmente, eu achei você mais gato ainda. Mas você vai jogar pro alto o seu futuro namorado ficante, não sei aí, só por causa de fazer uma... Regressa pro sobrinho. É só entre nós dois. Regressa pro sobrinho. Olha, eu vou pensar no seu caso até o final da corrida, que no caso já é virando ali embaixo. É, a gente tá chegando aqui. Virando ali embaixo, né? Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar devendo essa pra você de pegar esse telefone. Ah, não acredito. Pra evitar encrenca, né, meu? É nessa casa aqui? Aham. Não, então tá. Deixa eu ver, tá no cartão aqui, né? Mas eu vou ficar devendo essa pra você, viu? Ah, então tá. Porque, sério, eu desejo toda a felicidade aí, principalmente pra família dos meus fãs, sabe? Não quero... Não, né? Então é melhor assim, tá? Ah, então tá. Beleza, eu vou? Tchau. Vou finalizar aqui? Tá. Tá no cartão, tá ok? Ah, como que é? Você abre aí? Manda um abraço pro seu sobrinho lá, hein? Tá, vou deixar. Só apertar, só apertar. Tchau, tchau. E aí, rapaziada. Que loucura, mano. Que loucura, mano. Que loucura, mano. A vida na mão, né? Parente de um fã. E... Sei lá, se ela ia tentar me beijar ali, mano. Nunca me despedi do Uber. Me beijei no rosto, tá ligado? Só que ela me reconheceu, né, mano? Eu achei estranho isso aí, mano. Mas, de qualquer forma, a galera... O que eu falei pra ela é muito real, tá ligado? Tá lá ali com uma ICD. Eu não vou... Pegar e... Pegar telefone, nada, né? Ela sai fora. Isso aí, meu bloco. Tô correndo de confusão, moço. E já vai deixando o like e se inscrevendo no canal também, mano. Agora eu subo ou eu desço pra ir atrás de corrida, mano? Acho que quanto mais eu for pro lado do shopping, mais fácil, né? Não sei, mano. Não sei, vai. Não sei. Vai. Olha o autocu, mano. Hoje tá estralando isso aqui. Peraí que eu não sei. Tá... Não sei que tá... Aí, eu sei. Tem... Esse... Já vai deixando o like aí, mano. Você pediu Uber? Sim. É Uber? Não é que é um Onix? Então, é... Tem uma falha na missão, cara. Eu tive que vir com esse. Se não tiver nenhum problema pra você... Pra mim, tem melhor. Pode ser? Pode. Vou aceitar aqui, então. Aê. Você pode entrar. Não muda o preço, não muda nada, tá? Não, você tem que mudar o preço, tá tudo certo. Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Você tá indo pra onde? Eu tô indo pro Mufato ali, cara. Ah, no mercado? Vamos fazer umas compras? Isso. Entendi. Ah! Não, pra chegar rápido, né, velho? Uhum. Chega mais rápido aí, porque... Deixa eu apertar o signo aí. A comodidade do cliente pra ver o mais importante, sabe, cara? É, eu te conheço de algum lugar. Eu demorei pra chegar ali ou não? É, mais ou menos. Acho que tá bom, velho. Não, você não conhece de hoje, né, cara? Acabando de te conhecer. Não, mas é o rosto do mestre, né? É. Não. É porque eu já fui modelo de capa de revista, sabe? Ah! Aí hoje eu só tô no Uber mesmo. É, complicado, né, velho? Mas eu já vi o... Eu? Não, você não... É, você deve estar confundindo eu com a Jenny Keene, cara. Certeza que é, velho. É ou não, pô? Não, 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 pô. A pessoa às vezes confunde, né, os rostos assim, sabe? É, eu fui parecido. Já tive muito problema assim de confundir rostos também, sabe? O Orix quebrou, cara, deu problema de junta, tá? Sabe? Sei. Acho que o grande problema é de junta tudo e jogar fora mesmo, porque eu não paro de quebra. Posso parar aqui? Pode. Pode, porque ele no mercado, pelo jeito, tá bem difícil. Não, é tranquilo, já. Tá no cardão aqui. Tá certinho. Então, vou finalizar aqui. Obrigado, hein, Gabriel. Tá bom, eu que agradeço. Me conhece aí. Se você vê eu em algum lugar, você deixa o like, tá? Tá bom. Beleza. É aqui, Gabriel. É só apertar aí. É aí, valeu. Valeu, que agradeço. Opa, a carteira caiu aí, hein? A chave tá aí. Caiu a chave? E a carteira caiu na rua, hein? Valeu. Valeu, valeu. Tô com medo, mano. Bom, vamos fazer o seguinte, né, velho. Vamos dar mais uma rodada aí. Será que não encontra mais gente pra gente ir dar uma carona aqui no Uber? Mano, duro que tá escurecendo, tá ligado? Então, vamos fazer o seguinte, mano. Vou fechar aqui o aplicativo. Eu acho que essa foi a última corrida de hoje pra mim, mano. Porque eu tô gastando muita gasolina aqui, tá ligado? Muito, muito álcool. E a pastilha de frente pro velho tá acabando, mano. Tá acabando, mano. Vou ter que trocar, tá ligado? Então, deixa eu sair. E é isso, mano. Deixa o likeão no vídeo. Se inscreve aqui no canal, você que é novo. Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês. Vocês acham que eu fui um bom piloto de Uber? Vocês acham que foi legal esses vídeos de hoje e vocês gostaram? Deixa aí nos comentários, eu vou estar de olho em tudo. Me segue lá no Instagram, que eu tô postando muita coisa por lá. Vai no meu site, que tá aqui, ó. No primeiro link da descrição desse vídeo. E bom, rapaziada. Por hoje é só. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu. E fui.